Oi gente, tudo bem? Apareci. Quanta saudade de vocês, já são seis meses longe daqui. E nesse vídeo, né, vou dar algumas notícias aí pra vocês sobre o que tem acontecido, tá? O porquê dessa ausência. Então eu vou pedir pra vocês acompanharem todo o vídeo, eu não vou enrolar não, mas eu vou pedir pra vocês ficarem até o final pra entenderem o que tá acontecendo e como que vai ser, né, daqui pra frente. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que permanecem aqui mesmo nesse meu período de ausência, muito, muito obrigada. As visualizações de vocês têm me ajudado muito, né, nesses seis meses. E também nesse período chegaram mais de doze mil pessoas, então sejam todos bem-vindos. Pra quem tá chegando agora e não assistiu os vídeos anteriores, provavelmente não tá entendendo nada, né, o que aconteceu, que essa menina sumiu, não postou mais. A minha mãe foi diagnosticada em agosto com uma doença neurodegenerativa progressiva. E de lá pra cá nós estamos numa corrida, né, com tratamento, fazendo tudo o que a gente pode fazer, correndo atrás de tudo o que a gente pode correr. E Deus tem nos abençoado muito, né, Deus está abrindo portas pra tratamento, ela tá com uma nova equipe, né, de fisioterapia, e é uma equipe, assim, muito boa, que dá muita atenção, que dá muito suporte. E ela tá sendo muito bem assistida, né, graças a Deus. Então, tudo o que a gente pode fazer, a gente tem feito. E o meu foco, gente, no momento, é claro que é cuidar da minha mãe, né. Então, todas as minhas energias estão concentradas a cuidar dela, né, no tratamento dela. E por isso que eu me ausentei. Não só por isso, tá. Não vou falar pra vocês, ah, não, que demanda tempo e cuidados, e por isso também que eu sumi. Não é só isso. Eu, Fernanda, precisava também de um tempo, de um período, pra digerir, né, tudo que tem acontecido. É, de quatro anos pra cá, amanhã vai fazer quatro anos que eu perdi meu pai. Então, nesses quatro anos, aconteceram muitas coisas na minha vida. Né, eu tenho 38 anos e parece que eu vivi mais 38 em quatro. É, e aí eu tava precisando mesmo digerir, eu tava precisando resetar, sabe, me entender. Me fortalecer, me refazer, né, pra toda jornada que Deus tem escrito pra mim. Deus sabe de todas as coisas, né. E no momento de graça, no momento de alegria, eu louvo, eu agradeço, né, eu lembro que ele existe, que ele tem me dado coisas boas, e que ele tem me favorecido, né, com uma vida feliz, com graças. E no momento difícil, não pode ser diferente. No momento difícil, eu tenho que lembrar duas vezes mais que Deus existe, e que ele está do meu lado, né, que ele está tomando conta de tudo. Por mais difícil que seja a situação, Deus está aqui. Quando eu perdi o meu pai, eu fiquei dois meses sem conseguir o horário, eu já comentei isso com vocês. Eu fiquei dois meses que eu não conseguia, eu não aceitava, era muito difícil pra mim, um amigo, meu padre, me falou. É, padre Júlio, um beijo, se ele estiver assistindo. Ele falou, Fer, quando você tiver essa sensação, simplesmente entrega a Deus. Sabe, não precisa fazer uma oração com palavras bonitas, nada disso, só entrega a Deus aquilo que você está sentindo no momento. Pede pra Deus tirar do seu coração todo o peso, todo o rancor, sabe, toda a mágoa, toda a indignação. Pede pra Deus te ajudar a aceitar o que ele tem pra sua vida. E eu tenho praticado isso na minha vida desde então. E agora, com toda a situação com a minha mãe, eu me sinto, graças a Deus, no início, é claro que a gente ficou bem abalado, mas a gente vem se fortalecendo na fé a cada dia. E eu peço a Deus pra continuar nos fortalecendo na fé. A minha mãe está bem, graças a Deus, né? A MAMIS, como todo mundo a conhece, ela está bem, ela está com um pouco mais de limitações. do que da última vez que vocês a viram, né? Mas ela está bem, está em tratamento, está forte. A minha mãe é uma fortaleza, né? A minha mãe, ela é, como eu posso dizer pra vocês, ela é, assim, uma pessoa de muita fé, né? E ela está bem. Ela vai aparecendo por aqui. Eu tenho, acho que, 18 vídeos gravados aqui pra liberar pra vocês. Então, de outubro, agosto, setembro, acho que eu postei um último vídeo aqui falando sobre o tratamento da mãe. E aí, de outubro pra cá, eu tenho gravado alguns vídeos quando eu posso. Porque, gente, a rotina, de fato, é muito puxada agora, né? Eu saio praticamente todos os dias com a mãe pra fazer o tratamento. A gente mora longe da cidade. Tem coisas que é em Dayatuba, tem coisas que é em Campinas, na Unicamp. Então, a nossa rotina, ela agora tá mais puxada. Eu tenho menos tempo pra me dedicar aqui, né? O tempo que eu tenho, eu me dedico à minha mãe em primeiro lugar. Aí, eu me dedico ao meu marido, à minha casa. Então, eu penso assim, ó, se minha mãe tá cuidada, meu marido tá cuidado, tem roupa lavada, comida feita, tá tudo certo. E aí, ultimamente, tem sido assim. Só que, nesse período, aconteceram muitas coisas. Eu até deixei um post na comunidade pra vocês, dizendo que nós estamos, sim, vivendo a vida em off, por enquanto. Estamos vivendo. E é claro, gente, que eu não ia deixar vocês de fora de alguns acontecimentos. Até mesmo porque, aqui, esse canal, é o diário da minha vida antes de qualquer coisa, né? Eu não comecei esse canal, assim como eu não comecei o meu Instagram lá em 2018, pensando na monetização, né? É claro que hoje é a única renda que eu tenho, né? Nem com o digital eu tenho feito nada, porque, de fato, a cabeça não tem ajudado. Mas, hoje, é a minha Fernanda, né? Claro que eu tenho um marido que, graças a Deus, trabalha. Mas, eu, Fernanda, hoje, tem sido a minha única fonte de renda. Mas, quando eu comecei, eu não comecei por causa da renda. Eu comecei porque eu adorava registrar a minha vida e compartilhar a minha vida. Então, é um diário da minha vida, isso aqui, né? E, também, aconteceram coisas que vocês vão acompanhar aí nesses 18 vídeos. Tem toda a organização que eu fiz lá na Casa da Mãe, que eu comentei com vocês que eu ia mudar algumas coisas. Então, eu fiz várias mudanças e registrei pra vocês, né? Pra inspirar vocês aí. Tiveram mudanças aqui na minha casa também. Tem vídeo de receita. Tem vídeo de viagem, que nós viajamos. Tem vídeo de sítio. Gente, tem vídeo de Natal, que eu quis registrar. Eu não ia gravar, mas aí a gente acordou numa vibe bacana, gostosa. Sabe aquela manhã de Natal mesmo? E aí, eu registrei. Então, tem muita coisa que vai chegar pra vocês com atraso. E eu peço pra vocês acompanharem, porque dentro desses vídeos, que não são vídeos atuais, né? São vídeos que contam a nossa história. É uma continuação de lá pra cá. E tem dicas, e tem muita coisa bacana pra vocês extraírem desses vídeos. E aí, depois, é claro que a gente volta com os vídeos atuais. Eu tenho visto muita gente chegando pelo vídeo de receitas pra congelar. E, gente, hoje, se não é esse tipo de organização aqui, eu não estaria dando conta da demanda, né? Então, hoje, com a minha rotina que eu tenho mais puxada, essa organização aqui da minha vida, essa programação faz toda a diferença. E eu acho que vai ser bacana pra vocês. Então, nós teremos, sim, vários vídeos nesse sentido. Eu peço pra vocês permanecerem por aqui. E, assim, eu não vou conseguir, já agora, liberar os vídeos que eu tenho pra vocês. Porque qual é o meu problema maior? É a edição. É claro que eu não vou falar pra vocês que eu tenho conseguido gravar. Esse Jesus Cleito falou, eu tava numa correria e ele falou, você precisava gravar isso, né? Como que tá a sua rotina agora? Essa correria agora? Eu falei pra ele, eu precisaria de alguém me acompanhando durante o dia com o celular, me gravando. Porque, se não, até eu montar tripé e mudar tripé e montar tripé, gente, eu perco muito tempo. Mas, eu não vou conseguir liberar agora pra vocês, sabe? Nessa sequência, os vídeos. Porque, como eu disse, o meu problema é a edição. Mas, eu pretendo pegar aí alguns dias, né? Uns 3, 4, 5 dias que eu deixe algumas coisas. Dias que minha mãe não tiver tanta coisa fora. Pra sentar e editar esses vídeos e liberar pra vocês. E aí, eu vou voltar aqui e vou falar, gente, ó. Teremos vídeo tantas vezes na semana até liquidar o que eu tenho de vídeo gravado. Mas, aconteceu muita coisa, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Mas, eu acho que o principal que eu quero trazer nesse vídeo é que nós estamos vivendo. Que está tudo bem. Nós só estamos em off, por enquanto. Por questões de não ter tempo mesmo de estar editando, de estar trazendo aqui pra vocês, né? Outra coisa que eu quero dizer é que, possivelmente, alguns vídeos vão com os comentários desativados. E, se eu perceber que estão vindo muitas perguntas inconvenientes com relação à saúde da minha mãe, em comentários inconvenientes, eu vou desativar todos os comentários, né? Porque a gente sabe que tem muita gente. Assim, 99% são pessoas bacanas, que torcem, que oram com a gente, sabe? Que pedem adeus e que estão aqui torcendo pra gente. Só que, infelizmente, gente, esse 1% inconveniente, às vezes, machuca. E, a minha mãe lê todos os comentários de vocês. Ela lê todos os comentários. Ela não vê a hora de eu voltar a postar no canal, tô morrendo de saudade, tá assistindo vídeo antigo. Enfim. Então, se eu ver que é necessário, eu vou desativar os comentários, por quê? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, o caso da minha mãe é o caso da minha mãe. Outras pessoas já passaram por isso? Já, só que cada história é uma história. Cada tratamento é um tratamento, né? Então, às vezes, um testemunho negativo, de frustração, pode atrapalhar o que a gente tá vivendo hoje. Porque nós estamos vivendo baseado na positividade, baseado na fé, baseado na esperança de que Deus tem algo grandioso na nossa vida, né? E é dessa forma que nós escolhemos passar por essa batalha. Nós escolhemos atravessar essa batalha da melhor forma possível. É óbvio que tem dias que nós não estamos fortes. É óbvio. Só que na grande maioria, sim, nós estamos. E nós queremos permanecer assim, né? Enquanto Deus nos der força, nós queremos permanecer assim, né? E é isso, gente. Gente, então, são esses pontos. Eu até acredito que eu tinha mais coisa pra falar aqui, mas sumiu da cabeça agora. E pra eu conseguir gravar, ó, hoje é domingo. São umas nove e meia da manhã agora. E tá um calor, gente. Que calor que tem feito. Tá muito quente. E como tem música na rua, porque é domingo, né? Tá todo mundo em casa, enfim. E como tem música na rua, então eu tive que fechar toda a casa, fechar aqui a porta do quarto, a janela do quarto. E eu tô derretendo, porque se eu ligar o ventilador, o barulho do ventilador atrapalha aqui o áudio. E não vai ficar legal pra vocês escutarem. Então eu tô derretendo e acho que até esqueci algumas coisas que eu poderia falar que eu acabei não anotando. E eu também não quero que esse seja um vídeo muito longo. Então só pontuando, nós estamos bem, graças a Deus. A mãe está bem, graças a Deus. Convivendo com algumas limitações, né? Mas está bem e ela vai ficar melhor, com a graça de Deus. Tá fazendo tratamento, tá tomando medicação, né? Ela faz fisioterapia respiratória, ela faz fisioterapia motora, ela faz terapia ocupacional. Tá passando com fono, cuidando da parte de pulmão pneumologista. Tá passando com tudo, sabe? Ortopedista, gastro, vascular, enfim. Ela está sendo bem cuidada. E aqui em casa nós tivemos algumas mudanças. Na casa da mãe também tivemos algumas mudanças. Tem muita receita, tem muita organização, tem muita coisa. E já gravada e tem muita coisa que a gente quer compartilhar, né? Com vocês também. Se Deus quiser, eu vou me organizar aqui pra editar esses vídeos e liberar o quanto antes pra vocês. Mesmo vídeos atrasados. E que eu sei que tem muito conteúdo rico ali, que vai ajudar bastante vocês. E vou, né? Conseguir aí ir registrando a rotina pra vocês com no máximo uma semana, dez dias de atraso, enfim. Pra gente estar juntinho, pra gente estar próximo. Porque todo carinho, todo amor, toda força que vocês passam, né? Pra gente também é muito importante. Eu sinto o carinho de vocês, né? A gente sente daqui que é algo real, que é algo verdadeiro. E eu tenho muito carinho também, né? Por tudo que vocês representam aqui pra mim, tá bom? Gente, e é isso, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu gravo um outro vídeo. Mas realmente, como que tá aí onde vocês moram, gente? Porque aqui, o calor tá assim, à beira do insuportável. Tá muito, muito quente, sabe? A gente fica assim, ó. Não sei nem explicar como que a gente fica. Então, eu vou finalizando aqui com vocês, né? Agradecendo novamente as mais de 12 mil pessoas que chegaram, mesmo na minha ausência nesses seis meses. Agradecendo os outros 60 mil que permaneceram por aqui. Muito obrigada a todos vocês, que mesmo sem eu estar postando vídeos novos, estão reassistindo os antigos, vendo as receitas, né? As organizações, enfim. Eu agradeço de coração, tá? Que Deus abençoe muito, muito, muito. E se Deus quiser, nas próximas semanas, o Deus está de volta. Muito, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo.